O grupo de estudos Diálogos de Esperança sobre a Educação se coloca como uma oportunidade de reflexão, debate e discussão sobre temáticas relevantes no campo da pedagogia, com a proposta de atividades quinzenais articulando participantes de diversos estados e ampliando as possibilidades de participação. É um prazer estar aqui, porque na verdade esse é um momento em que a gente vai interagir de forma presencial. Nosso grupo de estudos funciona uma vez por mês, é o encontro, mas de fato ele acontece o tempo todo, porque as pessoas vão fazendo leituras, para que depois no grupo de estudos a gente possa discutir as leituras feitas. Integra nesse grupo de estudos as acadêmicas do curso de pedagogia da Unibalsas e também professores da rede, outros interessados que gostam de continuar dialogando com a educação, por isso que o nome do nosso curso recebeu esse nome, em função de que a gente estabelece um diálogo entre a educação, que a gente trabalha de uma forma mais intensa nos processos teóricos, e também aquilo que acontece no cenário da sala de aula dos professores no dia a dia da escola. Então para os acadêmicos é muito interessante, porque eles têm um momento de poder dialogar com os professores que já estão atuando na prática. A proposta é articular discursões que possam enriquecer a construção dos conceitos fundamentais do campo pedagógico, a partir de diferentes obras, educadores e pensadores da educação. A Unibalsas propõe todos os semestres esses grupos de estudos, para que os alunos possam se encontrar, seja uma vez por mês, seja 15 dias, em horários que sejam diferentes dos horários das aulas, para que eles possam discutir, ampliar os seus conhecimentos, os seus saberes, sobre as suas temáticas, então voltadas à educação ou não. Nós temos vários cursos, diferentes cursos na Unibalsas, e esses cursos todos têm seus grupos de estudos, voltados a essa preocupação de ampliar esses conhecimentos dos nossos estudantes, principalmente com questões que acontecem na sociedade, cada vez mais juntando o real, o prático, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente estuda junto à teoria durante as nossas aulas. Então, esses grupos de estudos, eles acontecem de forma presencial ou de forma online, como é o grupo da pedagogia, possibilitando, então, uma maior participação dos nossos estudantes e também aberto a toda a comunidade. As pessoas que podem participar desses grupos de estudos são os estudantes, professores da Unibalsas, mas também a sociedade em geral está convidada e pode vir a participar desses grupos. Eles acontecem sempre, as inscrições, no início de cada semestre, então, são duas vezes ao ano que há essa possibilidade de se inscreverem e participarem desses cursos. Nesta última quinta-feira, o grupo realizou seu encontro presencial pela primeira vez no Museu Municipal de Balsas, onde os participantes se conheceram pessoalmente e discutiram as formas de encontro para o próximo ano. E para as participantes, o momento foi de grande enriquecimento. Na verdade, nós já estamos no segundo período, já estamos no segundo grupo de estudos, com a professora Edi, muito bom, muito proveitoso. Nós estudamos vários assuntos interessantes no nosso dia a dia, que nos engrandecem cada vez mais o nosso conhecimento sobre as nossas dificuldades na educação, o nosso dia a dia, muitos autores bons, que nos abrem a mente, que nos orientam, nos direcionam a fazer coisas melhores na nossa sala de aula. Para Edjane Nunes, a experiência foi um divisor de águas para a sua área profissional. Participar do grupo de estudos, diálogos de esperança com a Prof. Eide e com as acadêmicas da segunda licenciatura de pedagogia da Unibalsas, foi assim um divisor de águas, porque ele permitiu uma reflexão sobre a nossa prática em sala de aula. E às vezes é isso que nos falta, com essa correria e tudo. Às vezes a gente para, às vezes a gente não para para fazer essa reflexão. E com o grupo de estudos, ele deu essa oportunidade para nós, professores e acadêmicos, essa parada, esse momento de conversa, de interação, como o grupo já se chama, Diálogos de Esperança sobre Educação. Então, assim, maravilhosamente, veio nos proporcionar esse conhecimento, essa busca também, porque nós, professores, temos uma busca incansável para transformar a realidade dos nossos alunos, a nossa própria realidade.